Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, eu quero comentar com vocês sobre o novo RPG da Marvelous. Anteriormente chamado de Project Magia, agora ganhou um nome. O seu nome é Farmasia. Acredito que seja assim a pronúncia. Se tiver errado, alguém me corrija aí nos comentários, por favor. Galera, eu já tava de olho nesse RPG há algum tempo por causa que é o seguinte. O design de personagens deste novo jogo da Marvelous é o Hiru Mashima, autor de Eden Zero, Fairy Tail, Heavy Master e a obra mais recente, Dead Rock. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou fã do Hiru Mashima, eu gosto das obras dele. A única que eu ainda tô devendo dar uma olhada tanto no mangá quanto no anime é o Heavy Master. Mas eu já tenho uma noção de como é que é, um amigo meu já leu o mangá, também me mostrou várias coisas. E as obras do Hiru Mashima eu acho elas extremamente boas, divertidas. E ele sempre consegue fazer pra gente personagens cativantes. Aí agora, no Showcase da Marvelous, eles acabaram mostrando ali o nome do jogo. E eles acabaram apresentando a abertura do jogo pro público. E gostei de ver os designs dos personagens que o Hiru Mashima ajudou a fazer. É bem a cara do Hiru Mashima mesmo reutilizar design de personagens e fazer uma junção. Aí o Takehiro Ishida acabou falando ali do protagonista que é o Ten. Ele é um protagonista que age muito antes de pensar. Isso lembra bastante o Natsu de Fairy Tail e até o design do personagem. Ele é uma mistura de Natsu com Shiki do Eden Zero. Além dele, foi mostrada a sua amiga de infância, a Arty. E foi dito que ela equilibra a gentileza e a natureza competitiva. E por último, mas não menos importante, outra amiga de infância foi apresentada pro público. E o nome dela é Shika. A Shika, diferente dos outros dois, tem um comportamento mais reservado. E obviamente, se é design do Hiru Mashima, não poderia faltar um mascote. O protagonista tem, ele tem um mascote chamado Lucky Low. É basicamente ali o acompanhante do protagonista, tipo o Rappi com o Natsu em Fairy Tail. O jogo tá marcado pra ser lançado esse ano globalmente, mas não foi falado qual vai ser a plataforma. Eu tinha lido em um local um tempo atrás, galera, que ia ser um jogo pra mobile, ou seja, pra celular. Se for um jogo pra celular, eu vou ficar bem triste, que eu não sou de ficar jogando no celular. O meu celular nem aguenta rodar jogo direito. Eu tô torcendo aqui pra ser um jogo de console, um RPG bacana, seja de ação ou de turno, pra mim, tanto faz. Eu gosto dos dois. O que vier vai tá valendo pra mim e eu vou jogar. E se vocês que estão assistindo o vídeo, assim como eu, gostam do Hiru Mashima, fiquem de olho nesse jogo aí. Agora, se ele acabar sendo lançado pro celular, só quem vai sair ganhando mesmo é quem gosta de jogar em mobile. Que não é o meu caso. E como RPG é um dos focos aqui do canal, obviamente eu vou tá de olho no jogo e se sair alguma notícia aqui envolvendo o negócio das plataformas, do que que vai ser de fato, eu vou comentar com vocês. Se acabar sendo um jogo mobile, eu vou acabar deixando fixado aqui nos comentários desse vídeo e postar na aba de comunidade também. Ó, galera, é mobile, broxei. Eu vou deixar o link fixado aí da abertura do jogo, tá bom? Pra quem quiser ver. E se for pra mim pontuar um defeito aqui pra vocês sobre esse evento aí deles, eu acho que eles poderiam ter mostrado o gameplay do jogo. Eu senti que ficou faltando ali. Já que o jogo vai sair esse ano, não faria mal pelo menos ali um minuto, dois minutos de gameplay. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Torcendo pra não ser um jogo mobile, como eu falei pra vocês. E por enquanto é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Comentem o que acharam. E é nóis. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.